Fala galera, tudo bem? Que fala a minha telha de games, estou sendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, muito mais que eu de Survivor E hoje estou aqui com uma coisa muito legal pra vocês, galera, vocês vão adorar pra caramba Tô no Game Mod 0, desculpa aí Galera, eu só devo no Game Mod 0, não pra pegar essas coisas que a gente tinha feito na última episódio, não Não, não foi isso galera, é pra pegar isso Pensa cara, olha só mano, agora é o mais legal do mundo cara, olha Um símbolo do Facebook do Youtube, um negócio de anjo, quer dizer não Uma cabeça de Steve de diamante mano, todas aquelas cabeças virou isso mano Tem um certo comando pra elas aqui ó Então é um tal de comando, mas daí a gente explica depois Eu vou deixar essa placa do Youtube aqui né galera, vai fingir que é o nosso sim da logo no Youtube E aqui são minhas redes sociais e meu Skype Pra quem quiser, e também temos a Pokébola que depois eu vou rolar aí Que tá na minha capinha também Galera, esse aqui é meu Skype, meu Skype é Meteoro Games, se vocês quiserem me adicionar lá no Skype pra conversar comigo Converse comigo e me mandem um pouquinho as sugestões Esse aqui é meu Twitter que é arroba Meteoroid Games, desse jeito assim Desse jeito escrito E meu Facebook, que daí é meu nome completo César Augusto, Neves Mariesque Jr. que eu não consegui escrever tudo E também temos uma cabeça de homem do espaço Calma aí, deixa eu tentar pegar as cabeças Pronto galera, a gente tem a cabeça do espaço galera, isso vai ser bem legal Nossa, é bem divertido esse negócio aqui da cabeça Esse negócio da cabeça é um comando que eu deixei escondido Vamos pegar a Pokébola, que às vezes a gente tem algum Pokémon Tô brincando, não temos Pokémon nisso aqui Podia exigir uma de Pokémon, eu podia estar aqui Pegando a Pokébola Galera, esses são todos os Comand Blocks que eu deixei adicionado Só que a gente não vai usar, a gente não usa isso aqui A gente não, a gente não é muito fã usar isso aqui galera Daí galera, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer mais um pouco de negócios com os villagers E eu não sei por que eu tô com a cabeça do Pokémon Sendo que eu não preciso deixá-la aqui Sendo que isso aqui é só de feite galera E também temos um mod novo, que são esse tipo de comida que a gente pode fazer Simplesmente na plantação, sabe? A gente tem que pegar aqui Ó Daí aparece uma árvore com tal de fruta Outra não, às vezes aparece uma aí do nada Aparece uma árvore aí de fruta Daí a gente É galera, vamos encontrar uma árvore de fruta aqui então Vamos ver É... Opa Ah, que raio A gente devia ter feito daí um mundo novo já com mod Porque eu desacionei por poucos dias É bem bom galera Já testei a comida e deu certo Ficou bem legal É... e... É... vamos ver o que os villagers vão dar pra nós Ou a gente entra nesse lugar aqui Calma aí, deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver Tem alguma coisa nessa gaveta? Nada Só comida aqui Que raio mano Pronto Pronto E galera, no meu último vídeo eu fiz a construção de um castelo miniatura mano É a parte 1, o link vai tá na descrição E o que é que é isso mano, uma ca... uma biblioteca de barco subterrânea Cê é louco Ah legal, 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 legal É, eu acho que eu posso deixar assim Eu ainda posso deixar um espaço pra eu andar aqui Deixa eu pegar uma pá Eu acho que eu preciso de uma pá É... pá Vou pegar um pouco de madeira Que eu acho que eu vou precisar Vou deslagir Pronto Eu acho que agora eu posso fazer umas escadinhas Eu acho que eu vou fazer mais duas vezes aqui Ah não, eu acho que... É, mais uma vez Pronto Eu acho que agora é pra cima Calma aí, eu quero comer Ah, tem sopa de cogumel na geladeira Ah, mas não, 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 não É bom sopa hein É nem boa mesmo Tô bastante a fome Eu acho que ficou quase igual aqui Eu acho que ficou quase igual aqui Eu vou quebrar aqui Eu já deixo minha escada aqui É, acho que tá bom Acho que daí eu vou começar a colocar o cadáquio Pronto Eita Pronto Acho que eu vou deixar mais uma camada Acho que eu vou deixar mais uma camada aqui Acho que eu vou pôr um slime aqui É, ficou melhor Meu Deus Eu fiz uma picareta Pronto Tem uma picareta e o negócio tá completo Só preciso pôr uma coisa aqui Né Por aí É A gente pode fazer um lugar aqui galera Vamos fazer um lugar Só tem que tirar todo o miolo Galera, o miolo ficou mais ou menos assim E eu acho que Não é muito bom não E eu tenho que aumentar mais Melhorar as qualidades Mas eu acho que a gente vai fazer um próximo episódio galera Espero que vocês tenham gostado, né Se inscrevam no canal E não percam nenhuma nas notificações de Minecraft Survival São bastante episódios galera Falou Cui Tchau, tchau